No primeiro dia, a gente realizou um sonho, uma casa grande com um quintal que dava pra ver o céu. No segundo dia, meus amigos se juntaram e deram um presente pra gente, uma máquina de lavar roupa, um presente de casa nova. Lá pro oitavo dia, a gente começou a usar máscara, eu acho que a gente percebeu que a coisa tava ficando séria. No décimo segundo dia, eu comecei o famoso home office, a empresa me liberou de trabalhar e ficar em casa. E no décimo quinto, ela parou de usar ônibus e começou a sair só de bicicleta. Lá pro oitavo dia, a gente percebeu que seria longo. Passar o dia com o som ligado virou uma rotina. E a gente até que gostou disso. No primeiro mês, falaram de um auxílio emergencial. E alguns amigos falaram pra gente fazer um churrasco. Pra estrear a casa, sabe? Só alguns amigos. Como é que a gente ia dizer não pros nossos amigos? Mas no segundo mês, a gente deu preferência pra geladeira. Depois de 70 dias, dava pra ouvir as crianças brincando na rua. O comércio foi reaberto. Tá próximo de completar 3 meses. E desde que ela se foi, tô procurando uma casa menor. Achei um apartamento. Pequeno, mas barato. Mas sem uma vista pro céu. Tô colocando as coisas pra fora agora. Vou me mudar amanhã. Acho que vai ser a primeira vez da minha vida que eu vou ficar sozinho. E aí de fato vai começar a minha quarentena. Sozinho, nesse apartamento que pelo visto parece bem solitário. E aí E aí Tchau.